Salve, salve turminha, meu nome é Renato Pasquinelli e bem-vindo ao Aprendendo Informática. Bom, faz um tempo que eu não gravo vídeo, depois que eu explicar aí o que eu vim explicar, eu vou contar pra vocês o que aconteceu, tá bom? Mas vamos lá. Nesse vídeo a gente vai aprender como transformar um arquivo do Word em PDF, tá? Por que é legal isso, Renato? Porque o primeiro que o arquivo em PDF, pra quem você tá mandando, a pessoa não consegue mexer nesse arquivo, até consegue, enfim. Aqui no Aprendendo Informática a gente consegue. Mas é mais difícil da pessoa mexer, tá? PDF normalmente é um arquivo mais leve, e alguns lugares exigem que o arquivo seja mandado em PDF, tá bom? Então por qualquer motivo que você tiver aí alguma coisinha em Word que você precisa mandar em PDF, eu vou te ensinar como salvar, como exportar, como imprimir em PDF. São esses três jeitos, tá bom? Do Word. Vamos lá. Vamos lá. Não posso enrolar muito, o pessoal vai ficar bravo. Fala, pô, você fica enrolando pra começar o vídeo, pra explicar o negócio. Tem um pessoal meio apressado, vamos ter calma, pessoal. Vamos ter calma, o Brasil é nosso. Mas vamos lá. Bom, arquivo aqui do Word, legal? E existem três jeitos de salvar este documento do Word, tá? Eu já tenho um documento salvo aqui, em PDF. Primeiro eu vou clicar em arquivo. Essa é uma opção que normalmente todo mundo tem, tá? A hora que você clica aqui, e eu tô aqui no Word 2016, tá bom? Você tem o exportar. Olha que legal. Exportar. Cliquei em exportar, ele já tem aqui, ó. Criar Adobe PDF, já tem um botão aqui. Criar Adobe PDF, tá? Eu tenho aqui um documento, criar PDF XPS. Isso é uma coisa que eu nem vou falar sobre isso, tá bom? Mas o importante é que você tenha um desses dois aqui. Criar Adobe PDF ou criar aqui, criar PDF XPS, tá bom? Cliquei em criar Adobe PDF. Olha que legal. Ele já vai me perguntar. Olha, onde é que você quer salvar? O mesmo documento que eu já tenho como no lorem.doc, ele vai me salvar como lorem.pdf, tá bom? Cliquei em salvar, ele vai dar um... Pronto, ó. Abriu aqui na minha outra tela, vou puxar pra vocês verem. Aqui, ó. O mesmo arquivo em PDF, tá bom? De vez em quando você tem... Você tem... Muita gente tem uma página do Word aí com documento, né? E precisa mandar em PDF. Esse sistema funciona, tá gente? É só fazer isso, tá bom? Segunda forma, aqui no meu, eu tenho aqui esse botão de salvar como PDF, tá? Isso aqui foi um botão que foi adicionado porque eu tenho um plugin, tá bom? Mas é a mesma coisa. Salvar como PDF, ele já vai perguntar. Vou salvar como arquivo 2 aqui. PDF, M1, Y2. Salvar. Ele vai gerar o arquivo. E já gerou o arquivo desse lado aqui, ó. Opa. Pegar ele aqui. Olha lá. Olha lá. O LARY2. Então esse já é outro arquivo em PDF, tá bom? Deixa eu fechar. É isso aí. Legal? E a terceira forma, gente. Vamos supor que você não tenha essas duas formas, mas talvez você tenha uma terceira forma aí. Que normalmente é o que eu uso, tá? Até é mania, é costume, tá gente? Cada um usa de um jeito. Você vai em arquivo, imprimir. E aí você, em vez de escolher impressora, você escolhe aqui, ó. Adobe PDF. Olha que legal. Ele vai imprimir em PDF. Clica em imprimir. Ele vai te perguntar aonde você quer salvar. Cuidado que, ó. Ele aparece aqui embaixo, tá? Você vê que não apareceu nada na tela. Então ele fica lá na barra. Aí você tem que definir onde é que você quer salvar, tá bom? Clicar em salvar, aí ele vai gerar o PDF, tá bom? Então você vê que tem uma diferença. Já deu uma outra mensagem e tal. Mas enfim, dependente da forma, das três formas, eu criei um arquivo em PDF. Cuidado, quando vocês fizerem isso, pode ser que você vai imprimir agora e você vai falar assim, pô, vou imprimir. E aí você clica lá em imprimir. E aí você clica em imprimir, mas não vai. E aí você vai começar a ficar bravo. Poxa, a impressora não tá funcionando. Não. É porque ele guarda a última impressora utilizada, tá? Então você precisa vir aqui e trocar e escolher uma nova impressora. A impressora correta pra imprimir, tá bom, gente? Então tomem cuidado com isso. Legal? Então essa é a dica de hoje. Como salvar um documento do Word, tá bom? Você podia ter uma imagem aqui do documento e salvar em PDF. Hoje precisa muito disso pra fazer as coisas online aí. E um dos arquivos mais aceitos, além do JPEG, é o PDF. Então você consegue gerar um PDF se você tiver esse documento aí num Word, por exemplo. Tá bom? Tem outros vídeos aqui que ensinam também a escanear já. Enfim, aí você procura aí no canal. Legal? Pessoal, então é isso. Pra quem tava só interessado na informação de como salvar o arquivo do Word em PDF, tá aí a informação, não entendeu? Volta o vídeo, assiste devagar, tranquilinho, que vai dar certo. Legal? Eu queria aproveitar esse vídeo pra dar dois recados. Primeiro, eu fiquei aí quase dois meses sem gravar, tá bom? Acho que mais ou menos isso. Enfim, por algumas questões particulares. Fiquei muito triste porque eu adoro estar aqui, eu adoro estar gravando pra vocês, eu adoro ter esse contato com vocês. Respondi todos os comentários que eu tinha em aberto hoje, tá bom? Antes de começar a gravar esse vídeo, tinha mais de 60 comentários, respondi todo mundo um por um, tá bom? E agora eu vou ficar atento aí pra responder dia a dia, tá bom? Pra não deixar passar todo esse tempo. Então, deixe seu comentário aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, é muito importante pra gente. Não se esquece de se inscrever no canal, a gente tá quase chegando em 5 mil inscritos e isso vai ser muito legal, tá bom? Se tiver dúvida, deixa nos comentários também, manda sua dúvida aqui, eu gravo o vídeo que você tiver dúvida, legal. Então é isso, queria agradecer pra você que já é assinante do canal, pra você que não é assinante, já assina, se não, não pode assistir o próximo vídeo. Brincadeira. E é isso aí, fiquei um tempo sem gravar mesmo, problemas aqui particulares, questões particulares, mas agora eu tô voltando, quero gravar muita coisa. A segunda coisa que eu quero falar pra vocês é, eu vou começar a dar um conteúdo pra quem tem interesse em ter o seu produto digital, tá bom? Por que isso? Porque eu vou colocar de uma forma, pra quem quer criar o seu primeiro produto digital utilizando o computador, tá? Sem custo, tá? Sem ter que comprar ferramentas, tal, isso, aquilo, enfim. Então eu vou começar a dar dicas sobre isso, tá bom? Enfim, nos próximos vídeos, ainda tô formatando isso, eu não sei se vai ter um vídeo só específico sobre isso, ou se eu vou dar aula e depois eu vou falar sobre isso, legal. Mas enfim, mas se você tiver interesse sobre isso, me deixa aqui no comentário também, fala, pô, legal, Renato, queria criar meu primeiro produto digital de graça e queria saber como é que funciona isso, legal? E aí a gente vai se falando mais. Então é isso, espero que seu 20 e 80 seja bem, se tiver tudo bem, agradece aí, papai do céu, pra quem você acredita aí ou não acredita, mas espero que seja tudo bem, se não tiver força, fé, 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 perseverança, vamos em frente, que atrás é gente, o momento agora, a idade certa é essa, não tem idade certa pra começar, a idade é a que você tem hoje, é só começar e é só fazer, e vamos em frente, legal? Espero que você e família estejam bem, e é isso aí, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar seu comentário, pede se tiver alguma dúvida de informática, coloca aqui no comentário, ah, eu queria ver um vídeo sobre isso, legal, que eu vou fazer o vídeo, e é isso aí, o que mais tinha mais algum recado, vídeo voltando, acho que é isso aí, gente, vídeo assim, aqui não tem corte não, aqui eu gravo direto, só corto o comecinho ali, o finalzinho, e é sem corte, legal? É isso aí, um grande beijo, e a gente se vê no próximo vídeo do Aprendendo Informática, espero que você tenha um lindo dia, ou não sei que horário você está assistindo esse vídeo, mas que tudo de bom aconteça na sua vida, e vamos em frente, 3, 2, 1, e fui! Ah, voltei, antes de de novo, na verdade eu preciso da sua ajuda aí, porque para monetizar o vídeo tem que ter 10 minutos, né, e agora a gente estava só com 9 minutos, então vou ter que ficar 1 minuto aqui fazendo gracinha para vocês, tá bom? Não, agora vamos falar alguma coisa séria, né, vamos falar sobre curso de informática também, esse ano eu estou a fim de liberar um curso completo, estou a fim de fazer um curso completo online, ah, legal, se você está aqui até agora, é que você está me assistindo e você gosta do canal, coloca aqui nos comentários, se você tem interesse de ver um curso meu de informática completo, tá, Windows, Office, Internet, Office, que eu estou falando é Word, Excel, PowerPoint, enfim, todas as ferramentas do pacote Office, as ferramentas que se usam no dia a dia, não vou ficar ensinando Access, Word, Excel, PowerPoint, né, ferramentas que eu estou usando dia a dia, Windows, sistema operacional Windows, e Internet, navegação, essas coisas e tal. Se você tem interesse de fazer um curso meu completo, deixa aqui embaixo, tá, esse projeto já existe desde o começo do canal, eu já tenho muito conteúdo gravado, mas eu nunca acabei disponibilizando, eu acho que eu tenho um primeiro vídeo aqui que eu disponibilizei no canal, é, sobre o curso, mas eu queria fazer um curso completo, mas eu nunca parei para acabar de formatar isso. Se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, talvez eu dê andamento nisso, tá bom? Então deixa aqui nos comentários, fala, pô Renato, legal, eu gosto da tua metodologia, eu acho bacana, eu queria ter acesso a um curso seu completo de informática, legal? E aí eu vou dar andamento. Bom, agora já deu tempo, brigadão, desculpa aí gente, mas é isso aí, a gente trabalha um pouquinho no YouTube também, além dos outros trabalhos, então a gente tem que seguir as regras do jogo, tá bom? Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo do Aprendendo Informática. 3, 2, 1 e fui!